Queridos amigos do Ibrei, mais uma vez quero agradecer sinceramente ao meu amigo, senhor presidente do Ibrei, Maurício Prasac, por mais uma nova oportunidade de me dirigir aos seus membros, amigos e ao público brasileiro em geral. Obrigado, Maurício, e a sua equipe técnica, sempre bem disposta. O meu foco deveria ser somente o Luxemburgo, porém, devido às proporções globais do coronavírus, envio minhas impressões, incluindo referências também a outros países europeus que, de um jeito ou de outro, impactam ou são impactados pelo Luxemburgo. Nesse exato momento, voltamos a ter controles policiais internos e na fronteira com a Alemanha, França e Bélgica. O primeiro fato que me chamou a atenção é uma sequência de eventos. Os romanos tinham a máxima chamada non sequitor. Uma coisa pode vir depois da outra, mas uma coisa não necessariamente causou a outra. Entretanto, a sequência existe e faz refletir. O primeiro evento é o Brexit, plenamente confirmado, e a segunda coisa é o brote do coronavírus. O mais intrigante ainda é o fato de que, nesse exato momento, a OTAN realiza um exercício militar chamado Defender Europe 2020. É algo público, não tem nenhum segredo. Está planejado há muitos anos. Pode buscar na internet. É um exercício militar, em princípio, convencional. Segundo eles mesmos, o maior exercício militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O exercício em si mesmo não é nada demais. Umas tropas e maquinário bélico se acumulam na Inglaterra no fim de fevereiro 2020 e são desembarcados no continente, na Bélgica, e se deslocam até o norte da Europa, no continente. Holanda, Alemanha, Polônia e países bálticos até o fim de março 2020. Chegam ali, cruzam uns rios, fazem umas pontes, praticam tiro de canhão em targets previstos para treinamento. Porém, ao mesmo tempo, nós temos o brote do coronavírus, nesse exato momento. E aí começamos a ver como os diferentes povos da Europa reagem a um comando direto, necessário e eficaz do seu próprio governo. O que se nota é que a Europa, tanto quanto o Brasil, estão com dificuldades de seguir ordens simples, emanadas pelos seus respectivos governos. A governabilidade dos países do mundo inteiro, incluídos os Estados Unidos e Brasil, estão sendo verificados e muitas vezes encontrados em falta. O Macron, na França, primeiro criticou todos os movimentos do Bolsonaro. As reações da França foram antagônicas. Porém, o Bolsonaro foi capaz de implementar o plano de reestruturação das aposentadorias no Brasil, enquanto na França havia um clima de desestabilidade social constante e notadamente orquestrada. Cada final de semana, por mais de 16 semanas, havia um ônibus organizados desde cidades do interior para o transporte dos manifestantes, devidamente uniformizados e equipados com material de depredação. Me refiro ao movimento chamado Gillet Jeune. Eu traduzo como coletes amarelos. Foi muito visível na televisão. O Macron não conseguiu implementar a reforma da segurança social e aposentadorias. Houve um movimento também orquestrado para o envio massivo de petições de modificação da lei enviada ao Congresso de maneira deliberada, em forma e conteúdo, para afogar o sistema legislativo francês. Houve 40 mil propostas de emenda legal em alguns poucos dias. Está claro que a França estava fora de controle. No discurso do Macron sobre o coronavírus, ele fala sete vezes em 20 minutos, calmamente, a frase Estamos em guerra. Algumas vezes associado ao coronavírus, outras vezes já sem essa associação. Na Bélgica, os parlamentares discutem e trazem tanta polêmica e radicalismo ao parlamento que eles passam períodos extensos de mais de 500 dias sem conseguir formar governo. O país não cai, nem deixa de funcionar, mas há um governo formal, porque cada escolha de ministro ou cargo de importância é fortemente discutida. De novo, não está sendo possível gerenciar outro país de maneira formal. No Luxemburgo, o governo e o sistema legislativo estão dominados por uma coalizão entre a esquerda institucional, os liberais, os verdes. Porém, o controle ideológico é marcadamente socialista. A meta é reformar a Constituição. Vejamos, a Granduquesa é de origem cubana e foi cooptada pelo sistema de esquerda para a promoção da proteção de mulheres vítimas de estupro em caso de guerra. Essas mulheres precisam de ajuda psicológica dedicada. Porém, essas vítimas estavam sendo manipuladas por terceiros numa campanha feminista de caráter marxista. Claro que o depoimento de pessoas severamente traumatizadas era tremendamente forte e impressionante. Essas mesmas pessoas que convenceram a Granduquesa a dar o seu apoio a essa causa, logo a seguir, a uma convivialidade mais próxima à pessoa da Granduquesa, seus próprios amigos começaram a expor suas despesas, hábitos e costumes. Efetivamente, logo a seguir, começou um questionamento de cada detalhe das despesas da Casa Granducal, seu comportamento e, afinal, um ataque à instituição monárquica Nolo Luxemburgo. O Granduque interveio no assunto e declarou somente que essa é a mulher que eu amo. É minha esposa e mãe dos meus filhos, entre eles, o príncipe herdeiro do Granducado. E a situação se está estabilizando dentro da lei e da ordem. Num outro episódio, um dos filhos do Granduque teve um filho antes do casamento com uma luxemburguesa de origem portuguesa durante o serviço militar. Isso é público. Uma travessura. Esse filho foi despojado dos títulos nobiliários, tentaram levar adiante o casamento, mas houve também a cooptação da garota a falar pela voz da esquerda, expondo as vulnerabilidades da família real. Esses são dois exemplos de ataque da esquerda sobre símbolos e instituições nacionais do Luxemburgo. Ainda há também as iniciativas quanto à promoção da doutrina de gênero e a crianças abaixo da idade do consentimento. O povo luxemburgues rechaçou a iniciativa. Houve a implantação do transporte gratuito, visando um aumento forçado do budget do Estado. Houve a liberalização da maconha, onde o próprio ex-vice-primeiro-ministro utilizava a inviolabilidade diplomática para importar e distribuir maconha a partir do sistema médico do país. Houve a manipulação da produção de passaportes luxemburgueses para brasileiros de esquerda, se aproveitando da desorganização dos cartórios brasileiros durante o regime da esquerda no Brasil. Esse ex-vice-primeiro-ministro teve que pedir demissão por conta de pedido do seu próprio partido de esquerda. De novo, o país luxemburgo, que sempre zelou pela sua reputação de maneira intachável e a manutenção do seu status AAA junto às agências de crédito internacional, estava agora dando sinais visíveis de gestão inadequada na governança do país. A Alemanha de Merkel, por sua vez, é um Estado socialista científico. A Angela Merkel é formada em física e seu marido é formado em química. São duas pessoas extremamente racionais e competentes, porém severamente comprometidas com a doutrina da esquerda. Apesar de que o país tem excelentes referências bancárias e trabalha há muitos anos sempre dentro do budget, a Alemanha nunca pede dinheiro emprestado para tocar projetos. Eles estabilizaram o crescimento do país em uma zona conveniente para a gestão, onde 60% do país está vivendo bastante bem, o bastante para compor uma maioria votante e controlável, que mantém o status quo indefinidamente. Porém, esses 40%, que não estão tão bem, estão sofrendo uma pressão enorme por causa da política de imigração descontrolada, de mão de obra não qualificada. A Turquia, por sua vez, pressiona as fronteiras da Europa com centenas de milhares de imigrantes como chantagem para pedir auxílio financeiro. Ou me dá dinheiro, ou eu mando esse pessoal invadir a Europa como cavalos desembestados, as hordas primitivas. A Itália é mais ou menos a mesma coisa, sendo que a fronteira é o mar Mediterrâneo e se nota que há pressões internas na Europa para obrigar o governo italiano a aceitar todos que venham sem restrição. A Itália está sendo particularmente atingida pelo coronavírus devido a dois fatores. O primeiro fator ocorreu quando a Lufthansa cancelou os seus 68 voos diários de ida e vinda a China por causa do coronavírus. Imediatamente, a Ethiopian Airlines assumiu todos os voos que podia. Etiópia é um país pobre e comunista e tem uma enorme frota de aviões grandes e novos. O hub europeu da Etiópia é Roma. Porém, os controles na África não são tão intensos. O segundo fator do impacto do coronavírus na Itália foi a própria mentalidade individualista italiana, que luta por manter decisões locais por cima de interesses de uma estratégia generalizada por um governo central italiano. As consequências desse comportamento estão sendo severas. Agora, quanto ao confinamento, vemos que efetivamente houve um decreto de estado de emergência generalizado por toda a Europa. No Luxemburgo, o assunto foi apresentado ao povo de maneira gradual, porém extremamente eficaz. O estado de emergência se caracteriza pela supressão dos direitos individuais dos cidadãos. Divido a um fato de alta comoção geral, calamidade ou ordem pública, o chefe de estado adquire poderes especiais garantidos pela Constituição. É possível verificar isso na Wikipédia ou no site das Nações Unidas. No Luxemburgo, as medidas começaram por reduzir o número máximo de pessoas que poderiam se reunir ao mesmo tempo. Primeiro se falou de mil pessoas, dois dias depois passou a cem e mais dois, três dias depois o limite passou a cinco pessoas reunidas como máximo. Esse autoconfinamento de cada um na sua casa, primeiro foi de ordem sugestiva, sugerimos o autoconfinamento. Depois a retórica foi mais incisiva, se tornando uma obrigatoriedade e agora é mandatório e proibitivo, com a polícia na rua e uma multa prevista de 135 euros para pessoa física e 4 mil euros para comércio. A seguir, os bares, cafés e discotecas fecharam e dentro dos locais de compra de mantimentos somente se pode adquirir compras para levar, não se pode consumir no estabelecimento, não se pode fazer compras em grupo, só quem paga pode estar ali no estabelecimento. Não se pode fazer ponto, aquela reuniãozinha. Ademais, você pode ter cash, dinheiro vivo, porém os estabelecimentos só recebem pagamento com cartão de crédito ou débito. Também se pode pedir para entregar em casa, tipo pizza ou refeições ligeiras. A consequência desse comportamento está sendo visível a nível mundial. O presidente da Lufthansa falou pela televisão que a empresa, como está agora, já não faz mais sentido. Não tem lógica nenhuma na comercialidade da empresa. 150 aviões de grande porte estacionados permanentemente sem voar em diversos aeroportos do mundo inteiro por várias semanas é um prejuízo incalculável. Mesma coisa, Mercedes, BMW, Volkswagen, BASF, Siemens, Hext, Bayer, grandes bancos, tudo parado. Todas essas empresas, a maioria, estão no Brasil também. A consequência desse assunto é que a Angela Merkel vai ter que emitir bonds e pedir emprestado no mercado internacional da ordem de trilhões, muitos trilhões de euros. A Alemanha também foi completamente contra a emissão de bonds da Europa como instituição independente dos países europeus. O assunto surgiu com o problema da Grécia. A Alemanha está criando um parque de 14 aeroportos novos na Grécia e se beneficiou enormemente do assunto. Mas se beneficiou sozinha. Com os problemas causados pelo coronavírus, a Europa tem motivos suficientes para emitir o que se chama agora Corona Bonds. Isso é um fator determinante da soberania da Europa como instituição e grande parceiro global dos Estados Unidos. Claro está que o assunto de posta em marcha da economia da Europa inteira e todo o resto do mundo exige muitos trilhões de euros e dólares. E isso vai aumentar a massa monetária mundial e o equilíbrio financeiro do mundo inteiro enormemente. Porém, ao que tudo indica, somente os países que se comportem corretamente a nível mundial vão ser parceiros desse novo pool econômico. O assunto de Bonds sempre interessa ao Luxemburgo como ponto central de distribuição e consequente captação desses recursos. Nesse contexto, se deseja transparência a todos os níveis de que esse dinheiro não estará sendo canalizado para o projeto comunista. Para terminar, o que eu posso ver de tudo isso é que essas grandes marcas são também os grandes anunciantes do mundo inteiro e em toda a mídia de todo tipo. A Mercedes é o anunciante exclusivo da seleção nacional da Alemanha em futebol. Se havia problema sobre quem vai determinar o conteúdo da programação das cadeias de televisão, agora não tem mais. A gasolina nunca esteve tão barata, porém não tem nenhum lugar para ir. A Rússia decidiu enfrentar a Arábia Saudita e não diminuir a quantidade de petróleo produzida. Claro, ela tem que sustentar também a Venezuela, que já vai mal das pernas. Tudo que pode. O futebol parou, todos os eventos multitudinários pararam e exatamente esses eventos capturavam a chamada disposable income do povão votante da esquerda. Disposable income é aquele dinheiro que sobrou no fim do mês, depois de pagar todas as despesas. Artista, agora, não vale muito, porque não tem show. As televisões que ainda funcionam em sentido esquerdista vão parar por falta de patrocinador, seja o povo ou sejam as grandes empresas. Em conclusão, se vê que o mundo civilizado, o sistema econômico mundial, está todo em reset. Control-out-del do computador, para, apaga o computador e começa o sistema de novo. O sistema tem um vírus. Vamos recomeçar com o mesmo hardware, mas com um novo software. Quando tudo isso acabar, se supõe que os governos devem voltar a ser funcionais. E os movimentos de ordem e progresso, pelo mundo todo, deveriam se estabelecer. Brasil e Inglaterra, dando o exemplo, junto a Estados Unidos e o resto do mundo, deveriam seguir. Existe, porém, no horizonte, um sinal de radar que se chama China. Por agora, eles estão se beneficiando, comprando comida e commodities a baixo preço com suas reservas. O que pode causar tudo isso a se desencaminhar, horrivelmente, de maneira muito desagradável, é uma reação negativa e, talvez, violenta, por parte da China e, sobretudo, em união com a Rússia. Se eles se decidem plantar cara ao bloco ocidental e criar incentivo à rebelião, pode haver muito problema, muito pior do que o vírus que começou o turno. Muito obrigado.